My baby, hey beef, vem lançar com os inimigos Hoje é o funeral do rei do jeez O rei do bairro, o rei da street O homem que eu vi era igual a mim Quando bala a tua alma, quando a arma dispara Quando verem os filhos da puta com a caçula carregada Broda, nada é o fim da vida malvada Só foda este mundo, descanso em paz, meu broda Tô no bala das chamas, eu não ouço Quem me chama será a voz da sepultura Ou é a voz que me ama, santo Jeová Viva o teu filho desse karma E do olho que procura a fortuna e a fama Tô no turbo, tô na estrada A velocidade de uma bala Como um tiro na madrugada Em direção à tua cara, broda Esquiva-te, oh motherfucka, limpa Eu vou viver, sem medo de morrer Dia a dia de suicida, vejo aborto em cada esquina Pede estantes e polícias atrás de mim e dos meus niggas Vou perder essa garrafa, tomo-se preso a minha vida Vomitar a minha raiva até nascer o dia Venham mais inimigos aqui, oh motherfuckers Baby vem comigo, ouro gordoso engorda Mais uma noite que morri na boca porca desses idiotes Minha vida é louca, minha paz é pouca Baby bora, a morte não me encontra Vou correr até ser livre se eu deixava a minha hora Baby bora, venda saco em mim Hoje é o funeral do rei do giz O rei do bairro, o rei da street Eu vi o cadáver dele no lixo Baby bora, venda saco em mim Hoje é o funeral do rei do giz O rei do bairro, o rei da street O homem que eu vi era igual a mim Ruas machado de sangue, crime e alta expande Vítimas e psicopatas, a sociedade te abrange Nunca tem pra onde fugir Volência de todo lado, o da surge É melhor vou buscar um buraco, o povo soconde Muita fila na esquina É mais o chiba que sucumbe É da chiba dele rapaz, bazar de nome O povo sobrevive, subentende, vai seu volume Finge a boca, se não há consequências... Finge a boca, se não há consequências...